Esse filme que eu tô fazendo é para falar um pouco das mulheres interessadas. Se você tiver uma bicicleta dessa, você consegue arrumar o telefone dela por simpatia. Agora se você tiver uma moto dessa, ela vai pensar em namorar com você, porque a mulher é muito querecera, tá bom? Mas agora, se você tiver uma treta sem casa, ela pede pra conhecer os pais dela. Ela vai pedir casamento. Mulher, é interesseira, beleza?